Você gosta de tecnologia e turismo? Então, olha, não pode perder essa. Até sexta-feira acontece no Instituto Federal Catarinense, em Camboriú, o oitavo encontro de tecnologia. O evento é aberto à comunidade e conta com várias atividades, como competições, discussões voltadas para o desenvolvimento do nosso Estado, por meio da tecnologia e como que ela está presente no nosso cotidiano. Vamos ver na reportagem? Em quase todos os locais do Instituto Federal Catarinense, há uma movimentação diferente. Palestras, competições, atividades diferenciadas que envolvem sistemas tecnológicos. Tudo faz parte do encontro de tecnologia que chega na oitava edição, com o objetivo de discutir temas presentes no nosso cotidiano, como a segurança das informações que são publicadas na internet, a tecnologia aplicada à medicina, a computação em nuvem, o uso da realidade virtual para fomentar o turismo, entre outros temas. A tecnologia hoje não tem como fugir. A gente precisa estar tendo essa consciência cada vez mais que a gente precisa conhecer. Não é mais para um grupo seleto, mas sim de interesse de todos. A realidade virtual é o tema de uma das palestras, mas os participantes também podem experimentá-la através dessa montanha russa. O Pedro gostou. Eu senti uma sensação meio uau, porque a gente entrava lá em cada lugar. Eu fui lá nos cataratas, a gente foi, passamos por uma cachoeira, foi bem divertido. Eu achei sensacional. Uma outra atividade que despertou o interesse dos estudantes é o campeonato dos jogos digitais. Nessa, o objetivo é programar os robôs para vencer a luta. A Giovana, que não tem muito contato com esse tipo de tecnologia, surpreendeu a todos e venceu uma das competições. Nunca tinha feito nada que funcionasse, tipo, de tecnologia, essas coisas. Te chamou a atenção essa área? Quem sabe futuramente é uma área que você possa vir a investir em estudos, por exemplo? Sim, porque é interessante que cada dia a gente aprenda um pouco mais e possa utilizar isso para facilitar as coisas no futuro. Uma das novidades do encontro é o Hackathon, uma espécie de maratona que tem o objetivo de estimular os participantes a criar ideias para desenvolver a região turística Costa Verde Mar. Mais de 80 pessoas se inscreveram para participar dessa competição. As equipes são formadas por estudantes profissionais de turismo, de desenvolvimento tecnológico e design. A missão é desenvolver o turismo no estado, mostrando como a ideia funcionaria na prática, por meio de um protótipo. As equipes que estarão participando terão que apresentar os seus protótipos, as suas ideias, em 4 minutos, que a gente chama de pitch elevator. Eles terão 4 minutos para convencer os jurados de que há uma viabilidade técnica naquilo que eles estão colocando. O encontro de tecnologia segue até sexta-feira e é voltado para toda a comunidade. Obrigada. Obrigada.